Por que eu preciso comer chuchu e abóbora? Qual a importância do alface e do tomate no meu prato? São muitas as perguntas das crianças no dia a dia, mas para todas elas há sempre uma resposta bem gostosa. Claro que ninguém nasce gostando de comer frutas, legumes e verduras. É papel dos adultos encontrar a receita certa para incentivar os pequenos a se alimentar de forma saudável. O projeto Alimentação da Escola Maria Montessori coloca boas pitadas de diversão nessa história. Além de aprenderem o valor nutricional dos alimentos, os alunos cultivam algumas hortaliças na nossa horta, vão para a cozinha e até trocam receitas. Hum, dá fome só de falar. Às vezes a gente nem imagina o que está por trás de lavar, cortar, preparar, servir os alimentos. Até na hora de organizar as vasilhas, a fartura de conhecimento é gigante. E Maria Montessori sabia muito bem o valor de tudo isso.